Música Bom dia pessoal, clientes da Blinox, a gente é um prazer sempre estar diretamente falando com vocês e hoje a gente vem apresentar esses exemplares de cela australiana que acabaram de chegar pessoal, chegou esses exemplares aqui, renovando o estoque com esses modelos de cela australiana todo no couro, couro natural, não é couro sintético essa cela sai pronta, toda arriada, completinha tá certo? Nós temos nessa tonalidade, nessa tonalidade vinho com preto temos na tonalidade toda preta, na mesma tonalidade toda preta todo material 100% couro, não é nada sintético, é 100% couro específico pra cavalgada, pra passeio, é uma cela muito confortável, no tamanho 16 e 17 gente, a gente sempre quer agradecer a todos os clientes novos que estão chegando pessoal do Maranhão, do Pará, do Piauí, Rio Grande do Norte, da Paraíba, Bahia, Manaus nós tivemos contato com o pessoal de Manaus, muito obrigado pela preferência, pela confiança tá? Nosso contato no WhatsApp é 81-9658-6992 e no Instagram, arroba brinoxartesanal canal Rei da Amiduinho Youtube, a partir de agora mais um vídeo, a gente agradece aí direto de Cachoeirinha mais um trabalho do Rei da Amiduinho, a gente agradece aí em nome da Abrinox, a partir de agora mais um trabalho rapaziada, fala lá da promoção do Rei da Amiduinho em Cabrinox, dia 7, terça-feira, você tem que ocorrer uma linda cela siga o Instagram da Abrinox, também do Rei da Amiduinho, a partir de agora mais um vídeo do trabalho do Rei da Amiduinho, tamo junto? vamos aqui com a junta de boi, agora diferenciada aí, ó 12 mil reais é a pedida, né? quer quantas arroba neles? 34 nos dois, né? olha aí, ó a gente agradece aí, segue em frente tá aí o movimento da feira, bastante gente como sempre, a feira de Cachoeirinha é assim é lotada de gente, a gente agradece que é 34, arroba nos dois garrotes e o valor é o valor, 12 mil reais a gente agradece a ele, tamo junto 7.500 reais nessa junta direto da feira de gado aqui na cidade de Cachoeirinha teu nome, hein? meu padre Alain valeu Alain, tamo junto tá ele aí, ó com essa garrotada boa aí, ó boi dando coisa com força ali, ó lá vamos pesquisar movimento aí, ó bastante gente nessa manhã na cidade de Cachoeirinha o canal Rei da Amiduinho levando os bastidores da feira de gado pra vocês feira de gado aqui de Cachoeirinha que ocorre todas as terças-feiras são 7 na razão de quê? entre 9 e 12 arroba olha aí, ó o valor um pelo outro é 3.000 e 3.300 3.300 teu nome é? Lucas Miguel meu padre Luca, né? da boa e especial demais aí, ó chegou outra junta aqui bom dia, né? bom dia satisfação são 7, hein? 7, tem demais aí tu quer a 3.000 e 3.300 ok é na razão de entre 11 a 12 arroba é, por aí é... contato de telefone tem? tem 9191 4757 e vamos seguir o estagano do meu padre Luca como é que é por lá? a razão de sete forense e é? sempre postagem? e apoio qual é a pegada lá do estagano? derrubando boi e é isso aí e é vaqueira, hein? e apoio ó o véio desenrolado manda um abraço pra alguém? não chupar ninguém não abraço é pra nós mesmo e é? pra quem tá assistindo valeu minha joia tamo junto valeu satisfação e a feira hoje? tá boa tá boa o que é que tá achando do rebanho aí? tá bom né? tá bom o rebanho tá bem só tá meio caro e a feira tá boa? tá boa arroba tá quanto hoje? sabe dizer 280 e é né? tu é de? sou Joaquim do Mundo manda um abraço pra turma lá né? é valeu minha joia tamo junto já comprou alguma coisa? comprei o seu garrotinho tá ali tá de oi aí agora tô de oi aqui nesse morrinho valeu meu joia um abraço aí pra turma do seu Joaquim tamo junto aqui dessa manhã pesquisando os preços trazendo o conteúdo aí pra vocês do trabalho do rei de amendoim é feira bem movimentada nessa manhã direto da cidade de Cachoeirinha a gente agradece pede que a turma se inscreva no nosso canal dê o joinha tamo junto tá aí o movimento aí ó a gente segue aí pesquisando trazendo os preços deixando você bem informado direto da feira de Cachoeirinha o canal é rei de amendoim tamo junto garrotada diferenciada veja aí as qualidades aí vê esse boi aí ô boi bonito diferente direto da feira de gado aqui na cidade de Cachoeirinha né? assim né? olha aí 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 olha a coisa linda esse boi roxo aí da frente aí 7 mil reais a venda aqui a rouba continua 280 a 300 reais dependendo do boi gordo olha aí tem esses garrotes vermelhos aí ó esse garrote é diferente viu olha aqui outro aqui também muito bonito olha e ele ficou cirmado agora olha aí de Holanda venda aqui também dá o que? umas 20 a rouba né? benza que Deus 35 a rouba um só desses dois animais aqui ó é a primeira vez que a gente filma um boi tão grande assim o cidadão disse que em torno de 35 a rouba a venda aqui a rouba é 300 a desconto né? desse boi gordo assim especial em torno de 300 reais segue em frente feira de cachoeirinha feira de gado bem movimentada como sempre a gente segue pesquisando para o nosso trabalho o rei da amidoinha que bom a venda e tem aqui uma junta por 8 mil e 300 8 mil e 300 nessa manhã aqui na cidade de cachoeirinha quanto a telefone tem não né? tem ok até que é 8,8,8,2,4,5,6,6,6,6 olha aí satisfação mais uma feira aqui em cachoeirinha não é de carro não né? são só passados só passados não de uma coisa tu quer quanto neles? 8,3,6 contato telefone? é 8,2,4,5,6,6,6 lembrando que é do zap do zap valeu minha joia tamo junto valeu a gente fica aí com as imagens aí ó show de bola sabe dizer a raça dele não né? mestiço melhora né? mestiço melhora a gente agradece a tu tamo junto a venda aqui ó a venda nessa manhã olha aí que coisa linda R$11.000 R$11.000 E a gente segue em frente Tem aqui que custa R$4.500 R$4.500 Entendeu? Tá aí o movimento, a gente agradece aí Direto da feira de cachoeirinha Mais duas Três juntinhas de boi Como é essa junta de boi Que vai vender aqui na região E a gente segue nessa pegada Direto da feira De cachoeirinha Venda por R$4.200 R$4.200 Aí, teu nome, hein? Meu padre Doquinha não Toquinha, né? Valeu minha joia A gente agradece aí Tá aí Juntinha só Não é de boi não, né? Não é de carro não, né? Já passado só Já ajeitando Aí, ó Já tá sendo preparado No caso, treinado devagarzinho, né? Tá aí o movimento A gente agradece ao meu padre E a gente segue aí Pesquisa de preço Na manhã de Aqui em cachoeirinha A gente agradece a turma Venda Aqui na cidade de cachoeirinha A gente segue Pesquisando O rapaz vai laçar O que foi vendido Acredito Aí Vaca brava Linda aí, ó Dois mil e duzentos reais Dois e duzentos Um pelo outro Aí, ó Dois e duzentos Ó, dois mil e duzentos aí, ó Aí, ó Show Tá de três mil Três e duzentos aqui Três mil e duzentos A gente segue É tudo fêmea, né? Eu tomei banho de nada Dois e duzentos Dois e duzentos Dois e duzentos Dois e duzentos São trinta a venda Ó, João, vem cá É o segundo loto lá Pequeno Dois e duzentos É, no caso lá são quantos? Dois e duzentos Deixar o contato do telefone? Nove sete sete zero um treze Vai lá, minha joia Valeu, meu patrão Tamo junto Esse aqui, ó Tá aí É banho de qualidade É a venda Procura meu padre João O homem é diferente Tamo junto E liga pra ele, né? Buzerá Primeira vez que a gente Consegue filmar Um garrote com exclusividade Aqui pra o canal Rei da Amiduim Dois machos Dois machos O bicho desse Tem quantas arroba? Quero cinquenta e cinco Cinquenta e cinco Olha pra aí que coisa linda Cinquenta e cinco arroba É, Buzerá, é? É Buzerá Puro? Puro Puro Esses dois são de que? De carro Tu quer quanto dele? Quinze e quinhentos Uns dois? Uns dois Uns dois E tu quer quantos arroba? Cinquenta e cinco Valeu, minha joia A gente agradece Quanto é o telefone, meu rei? Noventa e seis, sessenta e oitenta e oitenta e oitenta e sete Ok, a gente agradece aí Olha aí que coisa linda Tamo junto Olha aí, ó É o Buzerá Com uma garrotada Ali agora tamo com outra garrotada jovem, né? Na verdade tem macho, tem fêmea, tá misturada aí Olha aí Olha aí as qualidades aí De mil e duzentos a mil e oitocentos é a venda E a gente segue aqui pesquisando Pra vocês Olha aí que bezerrinha bonitinha aí, ó É a bezerrinha bonita De mil e duzentos a mil e oitocentos tem negócio Olha aí, ó Olha aí, ó Garrotada bonita Olha aí Olha aí É, aí começa de mil e duzentos a mil e oitocentos É É Voltar o telefone, neném É oito e nove, dez, quarenta e quatro, a partir de cinco Valeu, minha joia Tamo junto, pronto Beleza Do gado de leite dele tá o rapaz tirando aí o leite São algumas vacas disponíveis aqui à venda Aqui, ó São três, quatro à venda aqui nesse curral Duzentos Ó, cinco mil e duzentos Tudo na razão de quinze quilos por diante, né? É Cinco e trezentos daquelas, né? Seis quilos daquela Vamos lá filmar lá Olha lá o leite derramando lá Olha lá o leite derramando aí Aqui no curral do gado aqui na cidade de Cachoeirinha Dessa vez o gado leiteiro Olha aí, ó Vaca leiteira que o meu cumpade Vem aqui E a gente segue aí pesquisando Quantos litros? Tem um bar de dez derramando com o gado Dez, né? De uma teada só De uma teada só A lá de lá de trás Ela tem uns doze de uma teada só Doze de uma teada só E essa que tá tirando? Essa tem uns dez Valor dessa primeira aí? Cinco e quinhentos Da segunda? É Seis e quinhentos Aí varia de cinco mil e trezentos? É, é Bom dia, Delia Bom dia, patrão Sempre trabalhando com gado leiteiro Direto, vai com leite Quem quiser comprar gado leiteiro na tua mão Qual o contato? 9669-1529 Sempre tu tem, né? Sempre tu tem, não faço no meu quadro não Por quê? Graças a Deus A gente agradece aí o Friogu Um abraço A gente agradece aí mais um vídeo Do trabalho do Rei da Amiduim Até a próxima semana, se Deus quiser De volta à Feira de Cachoeirinha É É A gente agradece a Deus por tudo Com a semana a gente volta